Um caso exclusivo pra te trazer agora, donos de dois cavalos que foram capturados pela terceira isada da SEMA estão alegando de que um dos cavalos foi vendido. Os donos tiveram que comprar o cavalo de volta. Rapaz, e aí quando eles foram retirar o outro animal, teriam sido pressionados, ó, assina aí, ó, dizendo que nós não vendemos nada. Bruna Mello tá ao vivo comigo, o que você conseguiu apurar dessa história cheia de detalhes diferentes, hein, Bruna? Exatamente, Parra, olha só. A família entrou em contato com a nossa produção pra denunciar, então, uma suposta venda de um cavalo que foi apreendido aqui em Londrina. O cavalo e o pônei fugiram da propriedade no Nova Esperança, zona sul de Londrina, depois que eles estouraram a grade. E depois foi feita a denúncia e foi recolhido pela terceira isada da SEMA. Esse pônei e esse cavalo, então, só foram encontrados porque ela mesma recebeu um anúncio pelo WhatsApp vendendo o cavalo. E ela fala que não sabe por que isso teria acontecido, porque eles estavam em contato com a secretaria pra regularizar tudo e recolher os animais de novo. Vamos acompanhar o que a Bruna fala sobre essa história, o que ela viveu e a denúncia feita por ela na entrevista feita essa tarde. Eu conheci porque o jeito dele, os traços, é tipo assim, o cavalo já é nosso, já é muito tempo. É do meu filho, então, onde que nós bate o olho nele, a gente sabe que é ele, sabe? E aí foi o que aconteceu, eles foram, vendeu, esse Rafael vendeu o cavalo e aí agora, chegou hoje, era pra devolver os dois cavalos. Ele veio só com o pônei, cheguei lá, tinha a polícia militar, tudo. Ele foi pra me devolver o cavalo e ele falou que só ia me devolver se eu assinasse um documento que ele tava me dando os dois cavalos, só que ele tava me dando só um. Porque um, você já tinha ido até Mandaguaçu pra recuperar, como que você encontrou esse cavalo? Cheguei lá, tava dentro, tava num Aras, que ele vendeu, a gente foi, buscou, paguei mil reais pra sair daqui, pra ir buscar esse cavalo. Agora, chegou agora, ele quer que eu faça um boletim de ocorrência, como que se eu fosse lá e tivesse roubado o cavalo. Que situação, e ô Bruna, e o que que o representante dessa empresa fala, o que que ele se manifesta sobre esse rolo todo registrado aqui em Londrina, hein? Olha só, Parra, deu pra entender então que a família alega que o cavalo que deveria estar apreendido foi vendido sem autorização deles nesse meio tempo entre regularizar toda a documentação e fazer a retirada dos animais. A empresa terceirizada pela SEMA alega que eles têm, por ordem do município, que doar o animal em até 10 dias. Então, eles recolhem o animal e já tem que fazer a doação. Isso é o que a empresa alega, fazer essa doação para proprietários que se inscrevem e pedem doação de animais. Mandaguaçu fica a mais de 120 quilômetros de Londrina, então teria sido levado para um proprietário, que esse proprietário teria feito a venda para outra pessoa. Vamos acompanhar o que o Rafael diz na entrevista que fizemos com ele, que é representante dessa empresa terceirizada pela SEMA. Eu não tenho conhecimento dessa venda, né? Eu fui ter conhecimento depois desse assunto, que o rapaz me ligou o que ganhou o animal, recebeu o animal, né? Ele falou que recebeu os dois animais, um era muito grande, não atendia muito bem os fins dele, que era andar com as crianças e tudo mais. Ele acabou repassando os cursos e o animal para um vizinho, um conhecido, que ia atender melhor ele. E ele passou esse animal para essa pessoa, né? E a partir daí eu não tenho conhecimento se essa pessoa estava vendendo ou não, né? Esse animal. Uma das coisas que a família fala é que teria tentado uma assinatura ali para falar que vocês estariam devolvendo os dois animais juntos, sendo que seria só o pônei. Isso aconteceu? O que foi feito? Então, na verdade, essa família, ela entrou com o pedido de devolução desses animais, né? E estavam atrás da documentação, que é a documentação necessária para reaver esses animais. E nesse meio tempo, essa família parece que descobriu que esse animal estava em determinado local e foram lá atrás desse animal, né? Chegaram logo cedo lá, na casa do rapaz que estava com esse animal. E então, trouxeram esse animal de volta para cá, mediante um boletim de ocorrência, segundo lá o rapaz, que eles apresentaram de furto, né? Que foi depois da apreensão. Eles foram lá, fizeram um boletim de ocorrência. Depois de ter certeza, a confirmação que o animal havia sido apreendido pelo município, eles fizeram, mesmo assim, um boletim de ocorrência de furto. Foi o que eles usaram lá para o rapaz. Falaram, ó, o animal foi furtado, é meu, eu quero de volta e tal, né? E aí o rapaz ficou também um pouco com medo, a pessoa chega na tua casa ali, quatro homens de manhãzinha, né? Você com a sua esposa, seus filhos, devolveu, achou por bem, devolveu os animais. Um deles, né, no caso, que o outro não estava com esse rapaz. Bom, agora a SEMA, que terceirizou o serviço, que vai ter que investigar para ver se a conduta foi realmente correta. Porque recolher animais na rua, ok, é função da empresa. Agora, se houve uma venda, se houve um repassado, e depois o animal foi revendido para outra pessoa, isso está completamente errado. Tudo isso tem que ser checado pela SEMA, porque é a SEMA que contrata esse tipo de serviço e terceiriza para uma empresa.